Olá, eu sou a Tayara, sou psicóloga, atendo com perspectiva de gênero, raça e classe, e vim aqui conversar um pouquinho hoje com vocês sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Bom, quando a gente fala em saúde mental, neste momento que estamos vivendo, provavelmente vocês que estão acompanhando as redes sociais já viram muitas dicas, muitas coisas do que fazer, do que não fazer, como lidar com tudo isso, né? E tudo isso é importante sim, mas tudo isso tem que fazer, todas essas coisas que chegam até a gente, todas essas dicas, essas sugestões, elas, em primeiro lugar, elas precisam fazer sentido pra gente, elas precisam que a gente se identifique com elas e que elas realmente possam, pra que elas realmente possam nos ajudar e contribuir pra gente lidar e enfrentar este momento. Então eu vim aqui também fazer alguns convites e algumas reflexões com vocês. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma reflexão pra que todo mundo pensasse, quem sou eu nesse momento de coronavírus, de uma pandemia, e que está afetando todo mundo, e está afetando todo mundo de formas diferentes, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar que estamos todo mundo no mesmo barco, e nós não estamos todo mundo no mesmo barco. Então algumas pessoas têm o seu direito garantido de isolamento, de ficar em casa, de poder se preservar e preservar a sua família. Algumas pessoas estão passando necessidades, inclusive sem ter o que colocar de comida na mesa. Muitas pessoas não têm saneamento básico, muitas pessoas estão vivenciando a falta de água nos seus bairros. Então uma das reflexões iniciais é quem sou eu nesse momento, né? Isso nos ajuda também a gente a se conectar com a gente, entender como que a gente pode tanto nos ajudar, né? Lidar com esse autocuidado, quanto como que a gente pode contribuir na vida de outras pessoas. Então pensar em... O que que hoje eu tenho de possibilidades de lidar com o meu sofrimento, e também de repente poder ajudar outras pessoas, dentro do que a gente sempre fala de que ninguém solta a mão de ninguém. Então para que ninguém solte a mão de ninguém, a gente precisa trabalhar muito em rede, mas entender também as nossas limitações e o quanto que é a nossa responsabilidade e que esse apoio pode... A gente pode de fato prestar esse apoio, essa solidariedade a outras pessoas, né? Uma das coisas bem importantes é a gente entender que o fato de nós estarmos com algumas possibilidades, termos alternativas, nosso emprego garantido, salário, comida na mesa, a possibilidade de garantir o nosso isolamento, isso não quer dizer que isso também não nos afete emocionalmente, que isso não nos cause sofrimento e dor. As dores, elas podem ser diferentes, nós não estamos todos no mesmo, exatamente no mesmo barco, mas o quanto também que a gente pode, se eu tenho ali uma boia nesse momento em que o barco está afundando, o quanto que eu posso dividir a minha boia com outra pessoa, o quanto que eu posso socorrer outras pessoas neste momento e nos salvar, né? Então, tudo isso vai passar. Como que vai passar? Que nós não sabemos e isso gera muitos sentimentos também. Essa é a outra questão que eu gostaria de trazer a reflexão aqui com vocês. Que sentimentos estão passando por você nesses últimos dias? Porque todo mundo está sentindo um turbilhão de coisas. Então, a gente já, provavelmente, vocês também já viram outras psicólogas comentando sobre a ansiedade, sobre a sensação de vulnerabilidade, de impotência, de medos, né? De um luto, um luto coletivo e antecipado pelo que pode acontecer com a gente, com as pessoas que nós amamos, mas, além disso, também com os nossos planos, com as coisas que nós já tínhamos uma perspectiva de realizar na nossa vida, seja uma mudança de emprego, seja uma viagem, seja estar entrando num relacionamento. Então, diversas coisas que nós estávamos fazendo na nossa vida e que agora a gente precisa parar um pouco, dar um tempo em todo um plano que nós tínhamos, inclusive de aula, de trabalho, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, uma das reflexões é também entender que sentimentos são esses e saber que nós podemos, sim, sentir, né? Então, esse medo, essa incerteza, essa insegurança, a raiva e a raiva de pessoas que não estão entendendo a seriedade de tudo que nós estamos vivendo, a raiva daquelas pessoas em que deveriam nos proteger e que deveriam ser responsáveis pelo povo e que estão sendo muito irresponsáveis, inclusive tendo atitudes genocidas. Então, isso nos gera muitas coisas e a gente precisa também, de alguma forma, colocar isso para fora. E a forma com que cada pessoa vai externalizar isso, e é importante externalizar, senão isso fica também em algum lugar, e a gente começa a sentir aquelas dores, cabeça, pescoço, nas costas, né? E garganta, estômago. Então, a gente também precisa colocar esses sentimentos para fora. Então, independente do lugar em que você está, e independente dos sentimentos que passaram por você nesses últimos dias, né? O convite que eu vim aqui trazer nesse momento, que é difícil, que é desafiador, que é tenso, que traz dor e sofrimento, de fato, são coisas concretas, são coisas reais que o mundo todo está passando, que a gente não sabe como viver, porque nós não tivemos outras experiências similares, assim, então, nós estamos vivendo algo que a gente não sabe viver. Então, o convite aqui é para que um deles, né? É que a gente entre em contato com ninguém, solta a mão de ninguém, e a gente trabalhe muito com a solidariedade. Então, se você, mesmo com medo de perder o seu emprego, mas ainda tem, mesmo com receio de não saber o que vai acontecer nos próximos meses, e de como que a economia vai funcionar, e de como que será o seu acesso à saúde, se você precisar, mas, enfim, todo mundo, hoje tem uma condição, hoje tem um contexto. E dentro do seu contexto, né? É possível uma solidariedade? Que tipo de solidariedade, né? Eu posso ajudar as pessoas autônomas que antes eu contribuía para manter a vida financeira dela, por exemplo, que é aquela autônoma, que era a sua manicure, que fazia a faxina na sua casa, a sua terapeuta, o pequeno mercado que tem no seu bairro, os pequenos comércios e restaurantes, enfim, né? Como auxiliar pessoas que são autônomas, que são pequenas empreendedoras, como auxiliar, de repente, a vizinha, aí no mercado tem uma vizinha idosa, perguntar se precisa que vá ao mercado, que vá na farmácia, quais são as formas que dentro do seu contexto, então são possíveis de se solidarizar. Vocês sabem que a solidariedade, o voluntariado, se disponibilizar para ajudar outras pessoas é, inclusive, um fator de saúde mental, pois quando a gente tem uma atitude de solidariedade, isso nos traz um bem-estar, uma satisfação também. E neste momento, se nós não trabalharmos em rede, se nós não nos apoiarmos, será mais difícil para todo mundo, né? Mesmo que a sua situação agora seja mais favorável do que de outras pessoas, né? E, além desse convite, então, de praticar a solidariedade, o outro que eu vou fazer é que você monte a sua caixinha de ferramentas, que cada pessoa já tem a sua caixa de ferramentas. O que é isso? Quando a gente termina um relacionamento, perde emprego, tem um luto, alguma coisa desse tipo, a gente consegue lidar com aquilo de alguma forma. Todas as pessoas conseguem encontrar alguma maneira de enfrentar as suas dificuldades e desafios. E o meu convite hoje aqui é que cada pessoa, de acordo com o que a ONU lançou, né, de dicas para manter a saúde mental, de acordo com o que você vem encontrando nas redes sociais, de acordo com aquilo que amigas podem te sugerir, de acordo com o que vocês, inclusive, podem colocar aqui também nos comentários do vídeo, né, dizendo o que cada pessoa está fazendo, a gente pode, que cada uma e cada um de nós possa montar a sua caixa de ferramentas com aquilo que mais faz sentido para si, aquilo que mais tem conexão com o que combina com a sua vida, né, e nas suas possibilidades. Então, independente daquele contexto que nós falamos no início, de como que você, de quem é você neste momento, então, que dentro disso, dentro daquilo que você já conhece, dentro daquilo que já é familiar, dentro daquilo que já está, que você já tem uma familiaridade, uma proximidade, que cada pessoa possa, então, organizar a sua caixa de ferramentas. Aí, pode ser de formas mais lúdicas, né, se vocês quiserem trabalhar com crianças também, de uma forma mais lúdica, mas pode ser uma listinha com essas coisas, vocês vão lá escrever no papel, no bloco de notas do celular, no e-mail, no WhatsApp, que, né, às vezes a gente tem um grupo no WhatsApp, só para mandar umas informações importantes para a gente, pode ser lá também, pode ser com papeizinhos colados no espelho, pode ser com uma caixinha, de fato, uma caixinha de sapato, uma caixinha bonitinha ali, que a gente tem guardada, que a gente coloque ali, então, os papeizinhos com todas essas coisas, que são as nossas ferramentas, né. E o que são essas ferramentas? É aquilo que cada pessoa vai encontrar, então, né, aquilo que faz sentido para cada uma de vocês, porque na internet tem muitas coisas, mas está circulando muitas dicas, muitas dicas importantes. Nem tudo vai combinar comigo, nem tudo vai combinar contigo, por exemplo, para algumas pessoas, fazer meditação é ótimo, para muitas pessoas, elas já vinham fazendo meditação, e elas não conseguem fazer neste momento, porque são muitas informações que a gente vai absorvendo neste momento. Então, construir essa caixinha de ferramentas, com as coisas que vocês identificarem, que vai fazer sentido para vocês. Não existe nenhuma receita pronta, não existe nenhuma receita de bolo ali, que ela é aquilo, e aquilo vai funcionar para todo mundo. Que bom que tivesse, né, mas nós, seres humanos, a gente não funciona dessa forma, nós somos todos bem diferentes, e bem complexos, né. Então, a minha sugestão é que vocês avaliem dessas coisas todas que estão circulando, dessas diversas dicas. Então, alguns exemplos que vocês podem colocar na caixinha de vocês, é o que a gente vem falando bastante, de como que vai lidar com as redes sociais, que elas estão ali carregadas de informações, tem muitas notícias, tem muita coisa circulando, e às vezes se informar tanto, né, ir atrás de tantas notícias, pode nos trazer algum mal-estar, alguma sensação de que a gente não tem controle sobre tudo que está acontecendo. Então, é restringir essa rede social, é limitar quanto tempo nós ficaremos nas redes sociais. você pode também fazer uma outra listinha ali daquilo que a gente tem controle, daquilo que não tem controle, colocar, tentar cuidar muito com as fake news, não, né, inclusive, avisar nos grupos, se você identificou ali que é uma fake news, a Manu está o tempo inteiro falando, né, do quanto, de como identificar essas fake news, o que que é fake news, então, lá no Instituto, se fosse você, você pode conferir essas notícias, né, vocês podem também entrar em contato com as pessoas que você ama, uma das coisas que eu falo bastante é que o isolamento, ele é físico, ele não é afetivo, né, então, nós podemos sim estar em contato com as pessoas que a gente ama, com colegas, com pessoas que nós estaríamos em contato se não fosse essa necessidade de um afastamento agora, né, então, a gente pode utilizar as redes sociais, nós já estamos utilizando bastante, né, então, se pra você vai fazer sentido postar o que você está fazendo, fazer um vídeo ao vivo pra conversar sobre o seu conhecimento, sobre as coisas que você pode passar, se você pode, se você quiser fazer atividade física, fazer yoga, fazer alongamento, e quiser mostrar isso também, mas precisa fazer sentido pra ti, né, e uma coisa importante é a gente também cuidar com esse fazer, 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 fazer tudo, né, uma lógica da produtividade, nós não precisamos produzir o tempo inteiro, né, assim, nós estamos trabalhando em casa, tentada limitar o tempo que nós vamos trabalhar, não necessariamente por estar em casa a gente precisa ver livros, ver séries, fazer atividade física, arrumar toda a casa, deixar a casa em perfeito estado, e arrumar todas aquelas coisas que há muito tempo a gente acaba de arrumar e não tinha tempo, você pode fazer isso, mas você não precisa fazer isso, né, então, essas coisas podem, de fazer, de coisas que a gente pode fazer, elas podem sim estar nessa caixinha de ferramentas, mas pode ser tomar um banho no horno, pode ser eu chorar, parar um pouquinho pra chorar, pedir ajuda, né, pedir ajuda pode estar na sua caixinha de ferramentas, e por que que é importante ter essa caixinha de ferramentas? Porque em algum momento que eu não tiver numa estabilidade emocional, que eu sentir que eu tô, não tô conseguindo lidar com aquilo, e que aquilo já, aqueles sentimentos que eu estou sentindo, mesmo que eu já saiba, que eu tenha a certeza de que eles são reais, de que eles existem, que eu posso valorizar eles, entender que tá tudo bem eu sentir aquilo ali, eu posso, mas não necessariamente por eu entender tudo isso, eu vou conseguir lidar com eles, e deixar eles dentro de mim, né, às vezes a ansiedade já extrapola, já começa a ter, a gente já começa a ter algumas reações, né, não conseguir focar em mais nada, de dores de cabeça, dores no corpo, no geral, né, um nervosismo mais exagerado, exagerado não será, né, mais intenso, né, e então, se a gente chegar nesse momento, às vezes a gente não consegue visualizar, olhar um caminho, uma luz no fim do túnel, e se a gente tiver essa listinha, então, se a gente tiver essa caixinha de ferramentas, a gente sabe que tem coisas ali, que vão nos ajudar a passar por aquilo ali, que vão nos ajudar a enfrentar, que vão nos ajudar a olhar de outra forma para aquele desafio, para aquele momento difícil que nós estamos passando. nas minhas redes sociais, vocês podem encontrar também algumas dicas nas redes de outras psicólogas, tem muitas psicólogas e psicólogos no Brasil, que estão disponibilizando atendimentos com valores sociais, acolhimentos, ou até mesmo de forma voluntária, né, procurem esses apoios, procurem esse suporte também de quem é profissional na área, né, se vocês colocarem no Google, se vocês colocarem na busca das redes sociais, provavelmente vocês vão se deparar com esse serviço, com algumas pessoas que têm algumas possibilidades de atendimento nessas modalidades, então, vocês, ninguém precisa, enfrentar isso sozinha e sozinha, né, nós podemos, assim, nos dar as mãos, não necessariamente com profissionais, mas com amigas, eu posso pedir ajuda para uma amiga, eu posso pedir ajuda para quem mora, quem está hoje em casa comigo, né, então, assim, vamos nos dar as mãos de fato, vamos utilizar a empatia, o sofrimento da outra pessoa, né, a gente precisa compreender que ele, ele sim, ele é real também, então, no momento que nós estivermos ali, mais tranquilos com as nossas, e tranquilos com as nossas emoções, que a gente possa também oferecer um suporte para as outras pessoas, né, então, é isso, um abraço solidário em todas e todos, e que a gente possa continuar, então, com essa rede que vem existindo também, de solidariedade, né, muitas ações que estão acontecendo nesse sentido, e quem puder que se some a elas, ou então, cria as suas, os seus grupos, e dentro daquilo que acredita que vai contribuir, e para isso tudo, nós precisamos, sabe aquele clichê de colocar a máscara na gente primeiro, então, é isso, né, então, que a gente possa colocar a máscara na gente, que a gente possa lidar com o nosso cuidado para poder também apoiar, apoiar outras pessoas, né, autocuidado, às vezes, é tão, a gente fala de algumas coisas em relação a autocuidado, mas quais são os corpos que são dignos de cuidado hoje, né, então, se a gente consegue manter a máscara de oxigênio, que a gente possa ser suporte também das pessoas que não estão com possibilidade de pensar no seu autocuidado, porque elas foram ignoradas pelo Estado, por uma sociedade, com todas as questões, que nós conhecemos hoje. Então, né, que a gente consiga enfrentar da melhor forma possível tudo que está por vir e de mãos dadas. Um abraço.